Brás, porque na BR-474 em Amorés, um homem de 40 anos, ele morreu em um acidente entre duas motos. De acordo com a polícia militar, a polícia militar rodoviária, né? Um dos motociclistas estava embriagado, misericórdia. Aquela motocicleta das antigas, né? Olha lá, é do tempo que eu comecei a pilotar a moto, que é a CGzinha, antiguinha, né? Olha lá, mas mata do mesmo jeito. Ah, que tristeza, Miguel. Pelo amor de Deus. Bom dia pra você, Miguel. Excelente semana pra gente, amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Uma excelente semana pra todos nós. O motociclista que morreu neste acidente é José Geraldo de Souza, de 40 anos. A polícia militar rodoviária informou o seguinte, que quando a equipe chegou ao local, o outro condutor de 56 anos já estava sendo atendido por uma equipe do SAMU. A polícia ainda informou que este condutor estava embriagado. Ele contou para os militares que seguia sentido ao distrito de Ferrugem, porém, ao fazer a conversão, foi atingido pela outra motocicleta. Só que a polícia ainda continuou com os trabalhos e descobriu que este condutor que ficou ferido é inabilitado e a moto estava com a documentação atrasada desde 2014. Ele confessou que realmente fez o uso de bebidas alcoólicas e aceitou fazer o teste do bafômetro. Depois desses procedimentos, ele foi encaminhado para um hospital na cidade. Em relação à situação da motocicleta da vítima, do José Geraldo, a polícia informou o seguinte, a vítima era habilitada na categoria B, ou seja, de carro. A moto que ele conduzia apresentava sinais de adulteração, estava sem a placa de identificação e, além disso, também estava sem o sistema luminoso, ou seja, sem a seta, sem lanterna e outros equipamentos obrigatórios na motocicleta. No entanto, o serviço de guincho foi acionado, recolheu as duas motocicletas e encaminhou para o pátio credenciado do Detran. Em relação ao local do acidente, foi isolado para os trabalhos da perícia e o corpo de José Geraldo foi trazido para o IML de governador Valadares. Agora, o acidente está sendo apurado pelas autoridades policiais. Nico? É o que você disse, né, Miguel? Essa parte burocrática do acidente, de culpabilidade, responsabilização, não nos diz muito respeito. A gente entrega a informação para quem está em casa, a gente fica entristecido de ver a quantidade de mortes relacionada ao trânsito, mas há alguns detalhes que nos chamam a atenção, essa questão da habilitação, falta de habilitação, essa questão de obediência às regras de circulação, condição do veículo, equipamentos obrigatórios. A gente vai... é aquela história do tal do dar sopra pro azar, né? A gente vê que o veículo, às vezes, não está com o estado de conservação bom, dá uma olhada lá. É complicado, é, Miguel, mas a gente não pode ficar entrando muito nisso, que já tem uma família lá que está sentida ter perdido a pessoa, daqui a pouco está falando, ah, o apresentador e o repórter ficam lá, a gente está com a dor aqui e eles pegando o acidente. Não, a gente trabalha sempre pensando nas próximas possibilidades, né? Para que não aconteçam, né? Para que não aconteçam. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BG. Miguel, depois volto aqui.